E aí Não, realmente né, só falta assinar o documento de que são meus filhos, porque não sai daqui de casa E aí eu pensei que ele ia levar os meninos, não, deixa os meninos aí, eles tão lá na sala Eu fui chegando lá Eu fui chegando Só que, Matheus, eu tô morrendo de fome, então eu vou comer antes de sair Comer Vou comer? Eu vou comer Eu vou comer Biscoito, biscoito, biscoito Eu vou comer Eu quero Eu, meu biscoito Tá vendo porque que eu fico puta? Isso já é tudo É meu biscoito, cara Matheus, pegue pra vocês, eu não vou deixar pra você Não, não, só lá de comer Oh, dá-me relaxa aqui Não, olha Isso já é tudo, a casa Não, eu vou arrancar a cor desses meninos Não, é nosso biscoito Mãe, Joana, eu quero uma colher Vai comer Vai comer, não vem deles Tu vê, fica sem comida Fica comendo escondido, né Aham Fica sem comida Ó, tá sujento do chão Toda a casa Eu vai ler pra tua língua? Vocês comendo Eu vou ouvir assim Vocês comendo É verdade Eu vou agora Acho que eu tô comendo agora Naquel, lá vem comer comigo Não, não vai comer nada Não vai comer Não vai comer Claro, vem comer Leva um pouco simbóra Deve pra negado, deixa Vai deixar assim mesmo? Deve pra negado Vai virar tudo no chão Vai virar tudo no chão Vai, Matheus Vai, Matheus Desliga isso aí Já procurando tudo Vocês não tão aí, né Não, porque é Se miram, né Cadê o seu vizinho? Também não sei Graças a Deus foram embora Pegar mais roupa, não sei Ou não deixa mais entrar Se miram do nada Vocês viram o que eles fizeram no meu quarto? Ó, eu quero esse quarto arrumando quando chegar em casa, hein Senão já vai ter Isso que avisei meu filho parte 10 Que que você tá falando assim? Que isso? Ó, tua mãe Ó Acho que a chinelada dá mais Então vamos aproveitar e sair Vamos aproveitar e sair Gravar muito assim Fazer uns stories mais de novo assim Um bagulho aí Que eu pego, né Um projetinho? Projetinho Tá, bota o meu negocinho lá Faz o negocinho lá Que hoje eu ó Que que é isso, Jana? Cara, eu tô com muita vontade Que que é isso? Que que é isso que é? Dirigindo assim Eu só gosto Eu sou diferenciada Dormindo no volante? Sou diferenciada Ó, ele bate no carro? Ai, eu vou bater no carro agora É Só que eu tô dirigindo assim Você tá com vontade de comer o quê? O que? O pastel de pombo? Eu vou estar com aquelas pestes Não tão junto com o poste mesmo Sem ter que ficar pagando o pomô de criança Aqueles crianças comem mais do que eu, cara É De fato Né? Mas te ajeita Parece que tá dormindo É, deixa ele dirigir o que quiser Tá dormindo no volante? Ó Ó Direito É Agora que nem Malacca Agora que nem Malacca Todo som de DJ Todo som de DJ Vim aqui no bairro trazer um negócio E agora vamos voltar pro vídeo, né? Tá na hora, né? De gravar? Quase ficando noite Tá Tá Olha, deixa eu contar uma coisa pra vocês O... A polícia meio que parou só porque eu tava torando som Verdade Eu avisei antes, né? Ah, mas foda-se É proibido andar com som alto É proibido andar com som alto? Não, não é questão disso É questão que vai chamar mais atenção Entendeu? Pra eles Entendeu? Se eu tivesse devendo Eu ia chamar atenção? Eu acho que não, né? Não Então se eu tava com o som torando Pra passar numa blitz É porque a mãe tá em dia A mãe tá em dia A mãe tá em dia A mãe tá em dia, entendeu? Então aí, ó Tentou pegar a maloqueira errada Desculpa aí Ó a maloqueira aí Ó o estilo da maloqueira A maloque anda em dia, cara Vai ser ruim não vai pegar, né? Agora a próxima blitz eu vou torar o som mais ainda Ainda vou botar um... Aquela música do MC que morreu lá Nossa, né? Que ele diz Não, que ele diz assim É, vou fazer um... Vou fazer um... Um grupo que vai assaltar, que vai roubar Que vai... Que isso? Que não sei o que lá Sério? Vou passar, quer ver? Vou gravar aí Ó pra dar views Fica rolando a cidade procurando blitz Aí sabe o que eles vão achar? Eu quero ver o que eles vão achar pra incomodar Tem que ser antes de eu fazer as minhas modificações É, tem que ser antes Tem que ser antes Ah, viu? Quer fazer as minhas modificações? Daí vai parar não Não, daí depois quando nós tivermos modificados Ainda tem que andar certinho Ainda vai estar devendo Entendeu? Eu tô toda original, cara Eu não tô devendo Então eu torei o som mesmo Pode parar Vou esfregar Tô comendo a tua casa, vagabundo Tomou nas pregas Achou que ia me levar Achou que ia deixar a bichona aqui de a pé Toma Toma ali Agora quando nós tiver tudo modificado daí Nós... Outros 500, né? Nós passa com a boquinha fechada Né? Não passa nem pensamento oleoso Nós passa bem de boa Vem de boa Sou trouxa por um acaso Tá, mas onde é que... Enfim Eu vou ali Tem que fazer uns stores Tá, mas eu quero saber do pastel Olha o caminhão, Tina Ah, ele deixa o caminhão? Ai... Quase foi atropelada Não tem medo da polícia? Vou ter medo do caminhão? Tem Tem É que tem Ai... Vamos lá Não conhece nada aqui, olha É que eu vou quando eu parar ali, nós volto Deus Hã? Eu acho que eu vou parar ali naquele mirante que tem ali pra fazer uns stores Porque... Bora ver se aí atrás o gato veio junto? Não Tu nem acredita já Ah, tá me voando, né? Porra, cara Tá me tirando pra louca mesmo Eu achei que essas placas tinham indo embora e as placas estavam escondidas dentro do carro Eu nem vi, tá? Comendo ainda dentro do meu carro, cara Comendo Tá com fome, quero comer pastel Porque a gente tava falando do pastel aí, né? Porra, Matheus Tu tinha visto isso aqui, né? Eu não fiz nada, não É história tua, né? Eu não vi, não Dessa vez, não Como que vocês entraram aqui? Como é que vocês entraram aqui se eu não vi nem soltar a alarma do carro nem nada? Como que vocês entraram aqui? Mágio, é mágio É só parar de falar e eu quero ir comer pastel É? Fogado, hein? Ah, é só porque eu tava... A polícia, eu vou entregar vocês Agora Agora fodeu, hein? Hã? Meu Deus, cara Que inferno Mas eu não posso nem sair mais pra gravar, caralho Puta merda Papai, eu vou deixar vocês aqui no vídeo, só dentro Não, elas vão sair Não Quer deixar o café? Não Vocês vão sair do carro Vamos ver quem vai sair do carro então Eu quero vocês aqui Meu Deus, eu vou seguir na calçada Como mesmo? Tá nervosa essa piada? Sai, sai, sai Sai, sai Vai, desce Pode ser Sai do carro Sai piada do carro Eu não chamei ninguém pra vir comigo, desce Vamos Vai ser pior? Vai ser pior? Vai ser pior? Ó, que perigo Ó, na beirada do... Ó, sossega criança Você vai cair lá pra baixo depois do... Meu Deus do céu Eu só queria gravar e fazer meus stories Ó, menino Não Ó, Xana, não deixa Ó, meu Deus Ah, meu Deus do céu Ó, esse criança Meu... Meu coração Eu achei que te amou Não Não Eu jurava que ele foi Eu jurava que ele foi Eu jurava que ele foi Pelo amor Eu não ia Não dava com banana Ó, que perigo Ela ia soltar a frente de mão Ó, vai daí Tu vai soltar a frente de mão pra... O carro vai ser Sai daí Eu só apertar o botãozinho Vai daí Passa atrás Vou levar vocês embora, vai Passa atrás Tá, ó Passa atrás Vou levar vocês embora Vai Vai Passa, ó, quietos Quietos Ó, é pastel, hein Foi? Vou inventar de pastel, viu? O quê? Vou levar eles pra casa Vou amarrar eles Vai, ele vai dentro do carro Vai, ele vai dentro do carro Vai, ele vai dentro do carro Vamos, vamos A gente vai pra casa Ele é? Não, a gente vai pra casa Então entra que vocês vêm Vamos Entra Sai, eu vou fechar na perna Sai Vou levar eles pra casa E vou amarrar eles lá Pra eu descer Eu vou descer e grama Ó, puta Que coisa que foi É ele que tava Vim travando meu carro Praga Ó, por que que o Jânio vocês não comiam desse jeito? Tá comendo Comendo no meu carro ainda Que isso? Alco, vai querer tomar álcoo Não Para de incomodar Que gosto de álcool Pega minhas balas Não, não Para de incomodar Ó, minhas balinhas não Ó, as balinhas Dá uma pra mim Quer bala? Quer bala ou café? Vai desesperar pra casa Não, Jânio, vai pra casa Ó, tá sujando todo o carro, Jânio Não, a gente vai lá pra casa, né? Eles vão pra casa E vão lavar meu carro Lá no meu óculos Ih, teu óculos Vai quebrar o óculos Meu óculos caro, cacete Ó, freia, Jânio Ah, para de incomodar Vai logo Deus, cara, que inferno Que piada Que incomodando Ai, passa na foto Eu tô com fome, tá? Tu tá com medo, menino Como é que tu tá com fome Se tu tá com medo, menino? Arrega o pastel Cara, eu não sou a mãe de vocês Vocês tem que entender Vocês estão lá em casa Porque o Jânio tem que ajudar vocês Mas eu não sou a mãe de vocês, cara É Com a mão suja ali no carro Com a mão toda suja Sai fora Sai fora Sai fora, Pia Eu não enxergo lá Centro de olho atrás Desgrama mesmo Tão andando pra frente com o carro Que eu quero enxergar atrás Mas tem que ver de todos os lados Ai, meu Deus, Jânio Quem que é louca? Para, Jânio Para, Jânio Quem que é louca? Jânio Para, Jânio Ele tá me chamando de louca Na boca, Pia Ela vai bater o carro Tá louca Calma Só porque Ai, bati minha cabeça Para, Jânio Para, Jânio Eu vou bater nesses meninos Ela vai bater o carro, Pia Louca Para A gente sabe, mas não é pra falar Para, para, para Para, Jânio Para, Jânio Para Caralho Tu não é? Porra Não é, para Não, não Jânio Jânio Não Ô, Jânio Para Para, para Para, para Para, para Não, sério, para Para Não liga ainda Não dá para Acelera a HB20 Ah, fala A HB20 Mas devagar Ela tá aberta Para Para, olha a curva perigosa Não, Jana Não, não cai na pilha Deja Jana Para, Jana Para, Jana Olha a curva, Jana Olha a curva, Jana Fechada Você é louca Não, para Olha, chegou a apagar e acender a luz do carro Ó Calha a boca Ai, meu Deus Para, Jana Pô, vocês estão me trolando Calha a boca Para Desliga essa merda agora que eu também não vou agarrar mais, cara Tchau Tchau Ó, seguinte, vocês já comeu todas as minhas balas Ah, mas que esse carro? Acabaram com o meu carro Não, ó, escuta aqui Caralho, volta aqui Vocês querem ir para a casa de vocês ou vocês querem ficar aqui? Querem comer Então vocês vão descer do carro E vão sentar lá no sofá quietinho os dois Eu vou estar no sofá o que? Quietinho Não, eu não vou pedir pastel para ninguém Ah, então tá bom Não pede pizza, é melhor Tá, vou pedir, mas sentem lá quietos Tá bom Que nem uns anjos Tô de olho, hein? Tô de olho, tem mais bala aí? Não, senta lá, senão eu não vou pedir pizza para ninguém Ele é porque surge tudo Ele é porque surge tudo É que eles vão ganhar, né? Vocês acham que eles vão comer pizza Oh, você tá mexendo aí, não vai comer pizza Senta lá, senão eu não vou pedir pizza Vai comer pizza Senta lá, senão eu não vou pedir pizza É sério É sério, cara Se você não sentar lá, eu não vou pedir pizza para vocês Eu não quero pizza, entendeu? Eu vou pedir pizza de chocolate, o que vocês quiserem Opa, opa, sei lá Ih, cuidado Ih Perdeu 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 Certa Boa Passa, 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 passa Passa, passa, passa Passa, passa, passa Posso fazer nada? Vou tirar Não, 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 pode, não, beleza Não, tá de boa Adeus A minha bala caiu aqui Chegou, fecha a boca dela Fecha a boca dela Fecha a boca, fecha a boca Fecha a boca dela Fecha logo Fica quiet Fica quiet Isso aí, machuca Tô com o dedo machucado Fecha a boca dela Fecha a boca dela Meu Deus Cara é moscão Vai, vai, vai Ela tá se soltando Sai Dá a mão aqui pra frente Eu vou dar a mão Vai, vai, vai Meus cabelos Vai com o cabelo dela Por que isso? Eu vou dar a mão aqui Eu vou dar a mão aqui Bota a corda aqui E fita a boca dela logo Bota, bota Bota não Não, bota não, bota não Bota, bota não Bota não Finalmente Alguém fez alguma coisa por mim Não, meu Deus Não é esse amigo Não é esse amigo Tá vindo agora Nada não vai não vou deixar não tem mais vai vai fecha mais tá aqui esse celular agora nós que termino bagulho aqui nós que domina o negócio aqui valeu galera deixa o like se inscreve aí no canal não não sei se inscreve aí no canal deixa o like aí se você quiser parte dois isso daí comenta aí que agora a gente tá lá sofrendo ali ó tá se perdendo tudo deixa o like se inscreve no canal é comenta aí o que que você quer que nós faz com ela tá bom me amora aqui tá bom deixa o like se inscreve no canal ai não vou